Agora vamos falar de economia doméstica. Janeiro alcançou um índice muito negativo quando se trata das finanças das famílias palmenses. Uma pesquisa mostrou um endividamento superior a setenta por cento, o que é resultado de contas acumuladas no ano passado. Quinhentas famílias com renda de até dez salários mínimos e a famílias que também tem renda superior a este valor foram o público-alvo da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em parceria com a Fecomércio Tocantins. O levantamento revelou que o cartão de crédito continua protagonista no orçamento do palmense, sendo o principal tipo de dívida para setenta e quatro vírgula um por cento das famílias seguido dos financiamentos de automóveis vinte e seis vírgula sete por cento e dos carnês vinte e seis vírgula dois por cento. Compras no período natalino, viagens de fim de ano e aquisição de material escolar podem ter dado margem a este endividamento. Se formos levar em consideração que é o mês de janeiro, mês que foi após natal, dívida de natal, dívida de compra de materiais escolares também entram agora em janeiro, é até esperado esse aumento. As perspectivas também não são das melhores porque este endividamento pode se refletir diretamente no comércio, impactando as vendas que devem sofrer queda nos próximos meses. Reduz um pouco as compras no comércio pelo fato das pessoas já terem comprometido grande parte dos seus cartões de crédito, de carnês, então vão ter uma queda, mas eles já comprometeram oito meses, que foi a média que eles alegaram ter. Então assim, vai ter uma redução esse mês, esses próximos meses, porém ele já tem a intenção de ter um aumento daqui uns três, quatro meses. Este economista explica que há uma diferença entre as duas situações, de um consumidor endividado ou em situação de inadimplência e ainda dá dicas como planejamento. É preciso definir claramente o endividamento e a inadimplência. Inadimplência é quando não está pagando, quando está em atraso as suas compras. Neste caso ainda são os dados bastante pequenos ainda de inadimplência na cidade de Palmas, menos de meio por cento. Mas a grande dica sempre é planejar muito bem o que precisa realmente, para que não compre além do necessário ou que não melhore o seu bem-estar. Acerca da pesquisa com resultado mostrando o palmense cada vez mais no vermelho, o economista diz que há mistura de queda na renda e inflação. Nós temos queda de renda real das pessoas e ao mesmo tempo nós tivemos um processo inflacionário de dois anos. Isso afeta sobre maneira também do orçamento. As tendências...